Olá! Quero conversar com vocês sobre aquelas roupas, peças, rouparia que a gente manda para a lavanderia e essas peças elas vêm nas embalagens. Muita gente acha porque a lavanderia manda numa embalagem como essa, totalmente plástica, então eu já vou colocar no meu armário, porque eu penso assim, se eu enviei para a lavanderia para fazer uma lavagem adequada e eles me encaminharam dessa forma, é a melhor forma de eu guardar. Não! Na verdade, a lavanderia ou algumas lojas encaminham as peças totalmente protegidas nessas embalagens porque é uma proteção para o transporte. Então, se no meio do caminho você pegar uma chuva, encostar no carro, alguma coisa, essa peça está totalmente protegida. Agora, como eu devo guardar essa peça no meu armário? O que é mais indicado é que você retire dessa embalagem plástica. Por quê? Porque a gente já aprendeu que embalagem 100% plástica faz com que a sua peça interna, né? Aqui no meu caso é o edredom. Não respire. Não respirando isso pode causar uma umidade. Gerando umidade pode, consequentemente, levar ao mofo, que é o que a gente mais evita. Evita demais porque o mofo, ele acaba danificando nossas peças, trazendo aquele mau cheiro que a gente não quer. Então, qual é o ideal? Se você não quiser armazenar a peça totalmente livre no seu armário, porque é uma peça que não usa com tanta frequência ou até mesmo para reduzir o espaço, você pode substituir aquela embalagem da lavanderia, que é 100% plástico, por uma capa. A capa, como ela deve ser? Uma parte dela deve ser tecido, ou igual a minha no meu caso, que é uma parte TNT, aí sim pode ter uma parte plástica para um visor, para facilitar a visualização depois dessa peça armazenada. Mas uma parte ela deve ser tecido. Por quê? Porque assim a sua peça respira guardada na embalagem. Então, está aqui. Eu estou guardando a minha embalagem. Você pode optar pela embalagem que você quiser, contanto que não seja totalmente plastificada. Bom, essa foi a nossa dica de hoje, que ajuda a armazenar as nossas peças, aqui no nosso caso o edredom, economizar espaço e evitar o mofo. Tchau, tchau.